Boas, meus queridos amigos, daqui fala o Moraes. Bom, devem estar a pensar, o que é que aconteceu aqui no canal do Moraes? Isto parece que levou uma dose de esteroides na peida e o canal enxou. Pois é, este vídeo serve para explicar o que é que aconteceu. Aliás, eu já tinha abordado esta questão num vídeo anterior, mas disse que não podia falar muito nisso, porque realmente ainda não tinha certezas e, portanto, desde ontem já está consumado o ato. Bom, vou só falar aqui do gameplay muito rapidamente, porque não tenho também muito tempo de vídeo para estar então a falar de tudo o que aconteceu ultimamente no canal. Portanto, estamos aqui a ver um gameplay de Trials HD, para mim o jogo mais curtido para a Xbox 360. Apesar de ser um jogo arcade e de ter aproximadamente 2 anos, posso-vos garantir que ao comprarem este jogo vão depois à posteriori dizer que estes 12€ foram os 12€ mais bem gastos da minha vida. Porque o jogo é realmente fabuloso e, apesar de ser simples e apesar de ser, para mim, uma cópia do Evil Caníbal para o Game Boy Caller, que foi um jogo que também joguei há muitos anos atrás, é mesmo brutal. Portanto, está explicado, é isso que vão ver. Agora, ao ouvir, nada vai ter a ver. Então, fui abordado pela TGN e quem não conhece a TGN vou deixar a partir de agora um link para a empresa que apostou em mim. Foi abordado pela TGN para, portanto, ser parceiro YouTube, representando também a TGN. Não estava à espera, principalmente pelo número, penso eu, comparado com outros YouTubers pequeno de inscritos que tenho, mas são muito ativos e, aliás, eu tenho feito sempre uma força e, às vezes, até desencorajo quem queira fazer subscrição só por fazer. Eu prefiro ter 300 subscritores, como é o caso, e ter, portanto, esses 300 a verem os vídeos e a falarem com amigos e, se gostaram, a fazerem like, a favorita, etc., do que ter mil e tal e depois ter 100 ou 200 subs, views, peço desculpa, por dia que é o que, infelizmente, acontece a muitos canais de YouTube e, por isso mesmo, é que, quando alguém faz YouTube, eu agradeço, obviamente, é um reconhecimento, penso eu, do bom trabalho que estou a fazer, ou penso estar a fazer, mas prefiro, repito, um número inferior de subscritores e superior de views, porque sei que, assim, está tudo a correr bem, do que ter o número superior de subscritores e o número mínimo de views, porque aí, certamente, que algo está a correr mal. Muitas das vezes, não é culpa do próprio YouTuber, são simplesmente as pessoas que fazem subscribe e depois cagam na cena. E, felizmente, o meu caso é o inverso e muito tenho que agradecer. Assim sendo, a partir de agora, já sabem, já está aqui um background novo, já podem aceder aos links que eu indicar. Resta-me agradecer a todos os que estiveram comigo desde o início, desde a criação do canal. Repito, era uma meta, obviamente, era um fim que gostaria de alcançar, uma parceria YouTube, mas, para ser sincero, quando criei o canal, nunca pensei que em dois meses e meio de existência, conseguisse essa parceria. Portanto, das duas uma, ou tive muita sorte, porque engraçaram com o meu canal na TGN, ou também tenho algum mérito pelo conteúdo que tenho trazido. Eu não gosto, e quem me conhece sabe que é verdade, eu próprio me mando abaixo frequentemente, não gosto de ser muito cocky, mas, realmente, acho que tenho vindo a fazer um trabalho aceitável. Infelizmente, já estou um pouco farto de moda no Warfare 3, portanto, tenho trazido um conteúdo diferente, e acho que é isso também que, portanto, foi visto com bom agrado aos olhos da TGN. Um conteúdo distinto, variado, para não estar sempre a cansar o pessoal com oi, agora estou aqui, estou aqui no C-Town, e estou com o MP. Adoro Call of Duty, é o meu jogo favorito, mas, por exemplo, a Estrails HD é um exemplo de que um jogo diferente também pode ser muito bom, e este Trails HD foi dos jogos que eu passei diretas a jogar, e a ir trabalhar de banhar. Portanto, só para terem noção do que é que o jogo traz. Assim, resta-me agradecer a todos, repito, os que estiveram comigo no canal, aos meus amigos, à minha namorada, que tem uma paciência de santa, um beijinho para ti, amor. A minha família, não tenho animais de estimação, portanto, não vou agradecer aos animais de estimação, mas se estiver futuramente, depois, logo falo desta etapa, ou peixe, ou gato, ou whatever, o que vier aí. E pronto, uma outra novidade, é a criação do meu canal MEO, para quem tem MEO em casa, pode visualizar o canal 272-273. É verdade, cliquei na tecla verde, e depois, 272-273. E assim podem ver o conteúdo que eu mostro aqui, no conforto da vossa sala, no sofázinho na TV. Assim sendo, portanto, penso que está tudo dito. Obrigado aos meus parceiros YouTube, aos meus amigos, ao gangue da madrugada, que é o pessoal que me atura durante a madrugada. Sim, eu sou um vendido. E agora? Pessoal, um abração. Mais uma vez, obrigado por tudo. O meu nome é Moraes. Qualquer questão, Skype. Estou lá, está bem? Um abraço. Fui!